O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é uma oportunidade para os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio entrarem numa universidade pública. Ele usa as notas do Enem para a seleção. Podem se inscrever todos os candidatos que não tenham tirado zero na redação. As inscrições para este ano estão abertas. São 235 mil vagas, distribuídas em 129 instituições de todo o país. A vaga pode ser escolhida em qualquer lugar do Brasil, o que amplia as possibilidades para os candidatos. Para se inscrever no SISU, é preciso apenas o número de inscrição e senha cadastrados no Enem de 2018. E quem pretende garantir um lugar na universidade deve ficar atento. As inscrições serão feitas exclusivamente pela página do SISU na internet, entre os dias 22 e 25 de janeiro. João Gabriel aproveitou o primeiro dia para evitar qualquer contratempo. Ele quer uma vaga no curso de Relações Internacionais. Aos 17 anos, é a primeira vez que tenta entrar numa universidade. Meu sonho. E se não der certo, eu vou tentar de novo e continuar tentando. Nunca vou desistir. João Gabriel tirou 677 de média no Enem, entre prova e redação. Ele está otimista, mas sabe que é preciso ficar de olho se essa nota é suficiente para garantir uma vaga no SISU. Para facilitar, uma vez por dia, o sistema atualiza as notas de corte parciais de cada curso. Assim, o candidato tem uma noção se o seu desempenho é suficiente para entrar no curso escolhido. Caso não seja, ele pode trocar a escolha a qualquer momento dentro do prazo de inscrição. E este ano, tem uma novidade. É o simulador de notas do SISU. Uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer computadora, a qualquer hora e em qualquer lugar pelos estudantes. À medida que ele insere as notas do Enem, ele consegue um panorama das suas possibilidades. Onde teria sido aprovado e em que opções de curso. É simples, é rápido e está super aprovado pelo João. Eu achei que é uma boa forma de a gente conseguir escolher alguma coisa para fazer. Principalmente quem está indeciso. E quem ainda não está indeciso, mas já está decidido de um curso, como eu, é uma forma de a gente saber se a gente consegue chegar até lá. Eu acho que é uma coisa que facilita muito já o nosso trabalho.